Mais ou menos desde os 16, 17, que curiosamente foi precisamente a altura em que eu criei o meu canal no YouTube. Aliás, eu acho que ter criado o canal no YouTube foi... Há muita gente que diz que há pequenas coisas que lhes acontecem na vida que são a sua salvação. Eu posso dizer que o YouTube, entre aspas, foi a minha salvação, porque eu sei neste momento exatamente o que é fazer por causa do YouTube e porque encontrei uma plataforma onde aprimorei as minhas formas de comunicar e sei como é que é de comunicar. E já percebi que este é o meu mundo, só que há muita gente que não encontra essa ferramenta. E foi como disse, acaba por cair num ciclo vicioso que não é de todo positivo para eles.